Fala, Geekies, tranquilos? O assunto hoje é Homem-Formiga 3, Quanto Mania, filme que tá chegando, chegando aí em fevereiro, já comprei o meu ingresso, é o que vai dar o pontapé pra fase 5, pra fase multiversal, e assunto não tá faltando nessas últimas semanas, vamos lá. Homem-Formiga 3 finalmente revela detalhes do papel de Bill Murray, amou ou odiou? Fãs discutem por causa do visual de modoque grotesco em Homem-Formiga. Kevin Feit, o chefão, explica que Kang revela o novo tipo de maldade no MCU. E nova imagem de Homem-Formiga 3 apresenta personagem inédito e importante. Então é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem, Geekies, por não interromper o vídeo de vocês, já abrem nos comentários e me falam primeiro se vocês estão gostando dessa mudança de tom. Homem-Formiga sempre foi um filme mais sessão da tarde, mais família, mais light. E agora não. Agora vai ter peso, vai ter morte, vai ter perdas, vai apresentar o novo vilão da saga multiversal, o novo Thanos. Então comenta aí se você está empolgado com o filme, se você já comprou o seu ingresso da pré-estreia. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Homem-Formiga 3 finalmente revela detalhes do papel de Bill Murray. Só pra começar, só pra começar, quem está inscrito no canal já sabe disso. Já sabe disso que a gente falou na análise do trailer. Então já se inscreve no canal, já dá o tapa no like. A gente toda semana tem notícia da Marvel, da DC, de outros filmes. E Homem-Formiga está cada vez mais recorrente aqui. Vamos lá, continuando. A Marvel Studios entregou informações interessantes sobre a participação do ator Bill Murray, do clássico Os Caça-Fantasmas, do terceiro filme, então, do Homem-Formiga. O trailer oficial de Quanto Mania, que foi lançado recentemente e traz um rápido vislumbre do veterano em cena, revelando algumas coisas interessantes que a gente vai falar agora. De acordo com o estúdio, o artista interpreta o Lorde Krilar, o governante de Axia, que é uma comunidade bizarra e confortável dentro do reino quântico. Chame-o de covarde ou de egocêntrico. O Krilar desfruta sem remorso da boa vida que seu status lhe concede. Refeições caras, coquetéis exóticos, transporte de alto nível a bordo do seu enorme yacht. É esse perfil que a gente vai encontrar. Nos quadrinhos, o personagem apareceu em uma única edição, a The Incredible Hulk 156, onde acabou sendo morto. Então, nos quadrinhos, ele não foi tão importante assim. Em outubro, no ano passado, o ator e comediante confirmou que se juntaria ao universo cinematográfico da Marvel por meio de uma entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allianz. Ah, editor, coloca aí que no alemão tá ruim, né? Na ocasião, o Bill Murray confessou ao repórter que não sabe, né? Na época não sabia se retornará em um outro filme da franquia posteriormente. A Marvel chamando um ator tão importante, eu acredito que o papel, de alguma maneira, vai ter mais relevância que nos quadrinhos, né? Nas palavras do Bill Murray, Não acho que preciso dessa experiência uma segunda vez. Tem um jeito muito bom de evitar as coisas desagradáveis, alegou. Cara, que comentário pra divulgar o filme, né? Se não queria fazer, tá precisando de dinheiro, Bill Murray? Número 2. Amou ou odiou? Fãs discutem por causa do visual de Bodok Em Homem-Formiga 3, a gente já fez aqui no canal pelo menos dois vídeos dessas imagens bizarras do Bodok. Depois que você terminar aí, tem uma playlist da Marvel aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. O segundo trailer de Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania, chegou recentemente, mas um detalhe chamou a atenção do público. O visual polêmico de Bodok que vai ser interpretado pelo ator Coral Stowe. Segundo os fãs, a aparência do personagem lembra muito o vilão do filme Pequenos Espiões. Coloca aí, Phelps, na tela. Marvel, você prometeu, escreveu um usuário no Twitter. Outra comparação foi com Sharkboy e Lavagirl. Coloca aí também, editor. Ele, com aquele cabeção humano, está a cara do professor elétrico, não é? Com a taca, o Modok sem capacete. Perguntou outro perfil, indignado, com a cabeça imensa do Modok. Por outro lado, houve quem defendesse a decisão criativa de que o personagem tenha um visual grotesco. Abre aspas. Faz parte da essência do personagem. Ser bizarro assim. Escreveu o fã. A verdade é que o fã nunca está satisfeito. Porque o Modok é assim mesmo. Ele é cabeçudo, ele é estranho, não teria outra maneira de interpretar. E mostra duas versões. Uma com a cara do ator mesmo, que parece o Krang do destruidor, lá do Tartarugazinja clássico. Coloca aí, editor. E também mostrou ele com armadura, né? Então, comenta aí se você gostou da visão do Modok. Número 3. Kevin Feige explica que Kang representa um novo tipo de maldade. O chefão Kevin Feige explicou em uma entrevista recente para Empire Magazine que Kang, o Conquistador, interpretado pelo Jonathan Major, será um tipo diferente de vilão no universo cinematográfico da Marvel. O que o Kevinho quer dizer com isso? Segundo o patrão, a fase 5 estará lidando com o melhor do multiverso. Por isso, Kang é a escolha óbvia e a melhor opção para ser o novo antagonista principal do UCM. Abre aspas, Kevinho falando. Kang nos permitiu fazer um novo tipo de maldade. Ele é um tipo diferente de vilão, guerreando entre si tanto quanto os nossos heróis, explicou Feige. Ele é uma pessoa muito poderosa, mas quando o conhecemos ele está em uma posição em que precisará recuperar esse poder. Fecha aspas. Será que é isso que ele está precisando do Homem-Formiga? Porque o Homem-Formiga é muito menos poderoso. O que é alguém que pode tudo? Que tem praticamente tudo? Que pode voltar no tempo ou avançar no tempo? Que pode destruir universos inteiros ou criá-los? O que ele vai precisar do Homem-Formiga? O Feige acrescentou que Kang pretende se aproximar do Homem-Formiga para benefício próprio, muito embora o trailer esteja deixando claro que esse relacionamento não será nada fácil. Abre aspas aí novamente. Ele tem uma nave e um dispositivo que o permitiria ir a qualquer lugar e a qualquer hora que quisesse. se ao menos estivesse se ao menos tivesse acesso a cientistas geniais com as partículas PIN apontou. Então vai precisar do Homem-Formiga talvez até do Hank PIN também. Comenta aí abaixo o que você acha que o Kang está precisando do Homem-Formiga. Número 4. Nova imagem de Homem-Formiga 3 apresenta personagem inédito. Como em todo filme do estúdio Homem-Formiga e a Vespa Contomania apresentará vários novos rostos para o universo cinematográfico da Marvel. Um deles será um misterioso personagem vivido por William Harper Jackson conhecido por The Good Place e Midsommar. A Empire divulgou uma foto do longa coloca aí Phelps que apresenta o personagem chamado Quas deve ser o Quasar né que é um telepata que ajuda a rebelde Gentora na luta contra injustiças no reino quântico. Não há detalhes adicionais sobre Quas e isso dá bastante espaço para especulações. Dentre as teorias dos fãs há quem aposte que ele será Quasar herói das HQs da Marvel capaz de manipular energia quântica ou até mesmo o Senhor Fantástico nada está confirmado até o momento todo mundo quer o Quarteto Fantástico por aí a estreia de Homem-Formiga e a Vespa Contomania acontece no dia 16 de fevereiro no cinema meu ingresso já está comprado o seu está comenta aí abaixo te vejo no próximo vídeo até logo rica rica e rica